A noite sonhei contigo que estávamos em la playa Tu corpo divino e o sol me queimava Tudo que eu mais queria era poder te beijar E de qualquer jeito nunca mais acordar Não sabia nem o que pensar, eu queria me simular Quando entre a gente me chamava Fui em sua direção, começou na nossa canção Sua dança linda me dão Vamos juntos! Olé, olá, olá, olé, olá, olé, como lhe busca tu pué Olé, olá, 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 olé, como la canta mi pueblo Vamos! Legenda por Sônia Ruberti